Amém. Aleluia! Aleluia! Prazer, gente. Meu nome é Rafael Jesus. Aleluia! Eu sou pastor na igreja Batista Abadonim, no centro da cidade. Abadonim é centro. E eu lá pastorei um grupo de missões urbanas. O ministério chama Breakout, que quer dizer saia pra fora. E eu também dou aula no Seminário Teológico e Carisma, de matérias como Cristo dentro do Cura, nome de Jesus, autoridade do crente, mas também de evangelismo, que é a matéria que eu tenho dado com muito amor, com muita vontade. Eu faço evangelismo desde 9 anos de idade. Eu sou nascido e criado na igreja, em relação a Deus, mas eu não sei se vocês já perceberam que eu não sou mineiro, né? Deu pra perceber que eu já sou carioca? Deu pra perceber? Deu pra perceber? Sempre que eu não chego de um lugar novo, eu gosto de dizer algumas coisas ao meu respeito, é que as pessoas de meio da sala não se assustem. A primeira coisa que eu gosto de dizer, em primeiro lugar, é que eu sou o maior. Então pode ser que eu venha a mensagem, vocês estão no estilado aí, acham que eu estou falando de estiléreo, mas a salvação de vocês que estão no estil, tá bom? Outra coisa que eu gosto de dizer, é que eu sou o direito de achar. Abraão! Eu coloquei Jesus aqui embaixo, você tá livre pra Runner Vingar ao Senhor. Não! Eu também gosto de dizer que todo mundo pergunta sem nome é Rafael de Jesus e Vejo, olha esse cabelo nesse barco. Eu acho que o pessoal vai conversar sempre dizendo, eu tô mostrando um lugar novo, sempre falando que meu nome é Rafael de Jesus de Verdade Mas não tem um nome que ela viveu, mas não tem um nome que ela viveu, mas não tem um nome que ela viveu. Então, eu vou pedir isso pra vocês. Eu saí do Rio de Janeiro, onde eu já não vai estudar, porque ela é aqui dentro de jovens, e larguei minha família, larguei meus amigos, larguei meu ministério, com a empresa que eu tinha, e ela vir, acabar com a satisfação da cidade teológica aí. E quando eu cheguei na cidade teológica aí, eu comecei a mergulhar com essa palavra, eu comecei a me ver o que o cidade de abate vai continuar me oferecendo. E eu sou ator, formato, formato em arte. Trabalhei muito tempo como ator, profissional mesmo. Trabalhador, filho de luta, participação, tentando ser global. Mas galera, isso que cresceu pra mim. Eu lembro que eu tentei de grupo pra ser global, por exemplo, quem já viu tipo uma coricó? Um cavalo com a coricó. Ó, alívio. Alívio! E aí, eu trabalhei, tentei fazer de tudo pra ser global, mas não que eu tinha pra mim. Eu tava aqui, infelizmente, nesse tempo que eu trabalhei mais seculado como ator, como ator, ele tava tiviado de ser distinte aos tesouros pelo abandonamento. E foi o tempo que eu mais trabalhei com ator. Infelizmente, eu lembro que eu aceitei Jesus, eu voltei pra Jesus. Juntos, junto, no impacto humano. Eu tava pensando no centro de cabo frio, no meio do carnaval. E, totalmente perdido, totalmente louco da vida. Totalmente sardado, muito deprecido, tentando encontrar a alegria naquele carnaval. E eu lembro que eu ouvi uma justificação dele que você olha pro lado. Só que se você tá tão perdido quanto eu tava, se você tá tão louco quanto eu tava, e você escuta o Espírito Santo falando em você, você acha que automaticamente vai vir um raio junto. Acabou pra mim, eu morri. Você acha que vai passar um caminhão e vai te levar? Sabe o que? Viu pro tremolição? Bum! Você acha que vai acontecer alguma coisa? E eu olhei com medo, assim, pro lado. E aquela voz pro interior dizendo, olha, olha, olha pro lado. E eu olhei pro lado, no finalzinho daquela rua. No meio do carnaval tinha um trupim de uma igreja batista tocando. E ele vem. E ele vem. Saltando no meio dos batistas. E eu falei, meu Deus do céu. Quando eu vi, eu tava no lado meio deles. E eu tava, e ele vem. E ele vem. Eu fui mais feliz. Em três minutos cantando aquele louvor. Do que em três anos que eu tava desviado da presença de Deus. Só que eu tava com medo. Eu tava totalmente diferente, totalmente louco. E alguém olhou pra mim e falou, se você é crente? Porque eu conhecia todas as músicas. E eu fiquei com medo e eu falei, tchau. E eu fui embora. Até hoje aquelas pessoas não sabem. Mas naquele dia o carnaval acabou pra mim. Na quarta-feira eu acabei com o carnaval. Voltei pra casa. Na quinta-feira eu tava na minha antiga igreja aceitando Jesus. Falando, eu quero esse Deus de volta. Até hoje eles não sabem que aquele impacto. Ele resgatou uma pessoa que até hoje, que tá no ministério. Que até hoje tá fluindo em Deus. Que até hoje tá criado outras vidas através do Espírito Santo. Querido, a missão urbana é tão importante como qualquer outra missão. Amém. Amém. Nós precisamos entender que existe o clamor missionário de Deus. Nas nações e aqui do bairro saudade. Amém. Nas nações, em Belo Horizonte também. Nas nações, mas também em Minas Gerais. Existe o clamor missionário. Aonde você está apontado. No seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, no seu emprego. Aonde você está inserido. Você é um missionário. Amém. Aleluia. Eu falei pra você aprender mais trabalho. Mas você é daí. Mas quando eu voltei para a escola, eu comecei um projeto missionário. No Rio de Janeiro. Chamada Sexta da Praça. Toda sexta-feira eu não tinha unidos com jovens da igreja. Iam pra praça. E começou a tomar uma proporção grande. Outras igrejas começaram a aproximar Outras igrejas começaram a fazer outras coisas juntos E quando eu via aquele projeto Que tinha começado com 5 pessoas no violão Já estavam com caixa de som Já estavam com uma estrutura muito maior Muitas igrejas de convite Pessoas jogavam drogas Nos nossos pés Pessoas aceitavam Jesus Mas pessoas eram curadas de vir para a praça Nós mostravamos Nós mostravamos a alegria de Deus Não se vivem dentro das suas paredes Mas nós mostramos o que é a igreja agora As coisas estavam sendo alcançadas Mas Deus me comissionou e falou Eu queria largar tudo isso Deixar tudo pra trás E eu cheguei pelo horizonte Segunda-feira com uma mala Sem saber nem onde eu ia dormir Não tinha que ser em casa Pra fazer o seu cartológico E graças a Deus Deus proveu todas as coisas Proveu a casa Proveu tudo Proveu financeiramente Eu vivi desde então Falei integrado Falei a vontade Totalmente Vivimento de ofertas De pessoas Deus levantava pessoas Administrações Deus levantava ofertas E eu não sei Eu não sei viver aqui Mas Deus Ele me pediu Durante o tempo de ser Ele me pediu um propósito Eu comecei a ter deixado o cabelo crescer E a barba Eu não tiro Eu só posso dar a barba Você não tira Tem quatro anos que eu tenho cabelo grande Quase cinco anos Que eu tenho cabelo grande E nesse recurso Eu só tirei a barba Uma vez Pra fazer o evangelismo Precisava Tirar a barba Então Dentro do cenário Teológico A ator formado Com cabelo e barba grande Toda vez que pensava no Jesus Vem me chamar Era muito Eu comecei a fazer De maneira tão brincadeira Jesus Jesus Eu comecei a fazer E logo Eu fui conhecido Do carisma Como Rafael Jesus Mas eu lembro E Eu não sei se você acredita Mas eu acredito Que Deus tem planos maiores Mais altos Do que nós 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 Você acredita nisso Eu lembro de um dia Eu fui lá Com o Chico Ele entrou do carisma Ele me chamou Pra fazer uma oração Por aquelas turmas Que estavam indo embora Estavam chegando No meu segundo período Mais ou menos Eu fui lá na frente Peguei aquele microfone Comecei a orar Mas antes de eu orar Eu não sei se você Até nessa experiência Mas eu sou O Espírito Santo Ele me pegou Ele me transportou Pra alguns anos atrás Sabe quando o Espírito Santo Te lembra De algo que está lá No seu passado Que você nem lembrado De uma palavra Que você nem tem ideia Na época Mas era algo Que era essencial Que é o que você está vivendo Dois anos depois Dois anos depois Eu estava nessa praça Saiu na praça E o pastor Que eu ajudava A gente olhou pra mim E falou assim Rafael Eu não sei Porque eu estou dizendo isso Mas o meu interior O Espírito Santo me diz Jesus me diz Que um dia Você vai ser conhecido Pelo nome dele Dois anos depois Eu falei 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 O que é isso Porque esse Jesus Não pode ser só um tiapinho Esse Jesus tem que ser A maior Porque se Deus É a tua palavra Ela é sempre maior Que você Eu falei Eu falei Deus O que é isso Hoje eu vou Eu vou mostrar Que esse nome Jesus Não é só o seu nome Não é só um tiapinho Não é só uma brincadeira Mas esse nome Jesus Vai também ser O seu ministério Eu falei Meu Deus O que é isso Então eu comecei Aí em vários lugares Vestir de Jesus Eu me vestia de Jesus Ia para uma cidade Com o Bíblia Com o McDonald's Sabe Ia para a escola Ia para a praça E aí Ia vestir de Jesus Uma palavra Que eu falei Eu disse Se Jesus Tivesse aqui O que você faria E eu chegava Nesses lugares Eu via meu feedback Lá Conversava com alguém E as pessoas Começavam com uma pessoa E falavam assim O que é isso E eu comecei a falar Eu queria trazer A ideia de Jesus Estar em todos os lugares Era isso que eu queria E eu comecei a fazer Isso vários lugares E aí eu logo comecei A fazer isso Não só no país Mas em todo lugar que eu ia Eu era Jesus Até o dia Que eu apresentei Na Lagoinha Jesus Aí Aí é onde eu vou No Brasil Até morrer Quando eu volto Meu nome é Jesus Tá saindo a Liga Agora O nome é Rafael Jesus Tem 5 anos Eu nascido Meu nome é Primeira-feira Eu sou assim O Rafael Jesus Meu chavé é Rafael Jesus Meu Facebook É o Rafael Jesus A minha noiva Ela diz Que o nome dela Sobre a minha Vai ter que ser Fernanda Jesus Porque se você Queria saber Que sou eu O meu e o velho Aliás A minha noiva Não tá aqui hoje Porque ela tá lá Não me agonhecendo Ela tá bem inteira O louco lá Ela não pode estar aqui Mas ela mandou um beijo Pra vocês Eu caso dia 15 de julho Aleluia A palma ao Senhor Vou casar até 15 de julho Tô muito ansioso Graças a Deus E Deus tem colocado Essa mulher de Deus Na minha vida Que eu conheci aqui Mas ela é de São Paulo Mas o que eu quero dizer Que com essa apresentação Básica aqui Que a gente vai falar A palavra Que a gente tivesse Eu quero te dizer Que Deus me levou Pra muitos lugares Eu tenho que ir Pra o Brasil inteiro Eu dou aula Além de sentar a carinha Eu dou aula Nas nove seminários Do Brasil Eu apaguei De reciclos Espírito Santo Sem mais de meia Doitada Hoje mesmo Eu tô com aula Ali no carro Eu tô com a Nacaé Depois eu tô com a Deus no sul Eu tenho ido Pra o Brasil inteiro Pregar Sem mensagem Na aula Em seminário Ir pra esses lugares Falando do amor de Deus Mas o que Deus Ele tem me comissionado A falar E se você vai gravar Algo que eu vou falar Que essa noite E se você escolher Somente uma coisa Pra minha cara Não é isso Por favor O que eu mais tenho falado Em todos os lugares Que eu tenho vivido Nesse Brasil Eu tenho falado Que não somente eu Perdei esse nome Você precisa entender Que talvez o seu nome Não vai ser pintado Realmente Talvez você nasce Como eu Rafael Jesus Mas deixa eu te contar Uma coisa Você precisa entender Que o seu nome É flor de mal Jesus Cristo Aonde você anda Jesus andando Aonde você vai Jesus andando Aonde você vai É Jesus E você Carrega Esse nome A mesma opção Que está sobre Jesus Está sobre sua vida A palavra diz Que você não tem a obra Jovem Então ele Vês E ainda A outra Você precisa entender A ideia Precisa ser lutar E entender Que não 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 O escritório Está de mudar Nós Atenamos Aquele Que faz parte De nós E nós Que somos Parte dele Nós somos O corpo De Cristo Na terra Glorifica Deus Ele Porque você Já sabe o nome Aquele Deus Ele É o nome Ele No céu É o nome Deus Agora Você faz parte Que Deus E eu espero Que essa melhora Seja o começo Seja o começo De uma semente De Deus Na verdade Seja o Redardo De uma semente De Deus Já está plantando Eu espero E eu profetizo Que hoje A chuva de Deus Irá cair Seja o nome Para que essa semente Já comece a apontar Para que esse fruto Comece a mostrar O que veio Para que essa água Comece a crescer E deixa eu explicar Uma coisa Lá com esse salário Será O lugar De frutos Será o lugar De plantio De frutos Coleitas Que é o abenido E tem uma coisa Você vai pensar Somente Que mais Esse galopopo Para as crianças Não Esse galopopo Cara é pequeno Mas aonde está Essa resposta Se você Pessoa Púlpito Você está errado Se você Pessoa No pastor Você também Está errado Se você Pessoa Nossa Essa igreja Seria o preferencial Nesse lugar Que está apontada Não somente Pelo major Que está fazendo Seu trabalho Mas como todos Nós Nos levantarmos Com o corpo De Cristo Andrar E começarmos A anunciar As suas mãos Você é responsável Olha para Essa cadeira Que está isolada Se você Tem uma cadeira Vazia Quer dizer Que nós Não Quisemos Nosso mais A verdade Aonde tem um bar Vazio Teria 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 Uma pessoa E essa Pessoa Possivelmente Está no seu Seio de amizade Está na sua Saia Na sua casa Está no seu Trabalho Na sua escola Na sua faculdade Nós Hoje Eu quero Profeitar Sobre vocês Que nós Vamos parar De nos Defender E vamos Para dentro Vamos parar De nos Discluir Dizer assim Ah, mas é isso Mas é aquilo Mas eu não sou assim Mas eu não sou assado Mas vocês vão lá Mas eu sou tímido Hoje Vai ser o dia De Deus De a arboleta Nossa Vamos Querem ser Curados De saia Para a minha saúde Toca sobre o pico Em Gênesis Começar por Deus Gênesis A partir do versículo Oito Gênesis A partir do versículo Oito A palavra de Deus Diz assim Ouvindo O homem E sua mulher Os passos Do Senhor Deus Que eu estava Acordando Quando sobraram Um dia Esconderam-se Da presença Do Senhor Deus Empresado Do jardim Mas o Senhor Deus Chamou o homem Perguntando Onde Você Sabe Entenda uma coisa Adão foi enviado A imagem Do serenagem De Deus E como imagem Do serenagem De Deus Ele foi colocado A terra Pra ser dominante Deus disse Alguém Sobre o espelho Sobre o exato Porém Sobre tudo O que existe Você será Um bom E tanto A terra